Música Oi, meu nome é Laio Brandão e ele ter ajudou pra mim é uma forma de você promover a reflexão sobre o pensamento de outras pessoas e captar, através das outras pessoas, vivências que nós mesmos não tivemos Ler é viajar Acho que literatura é isso, a gente vê o mundo com o olho emprestado do outro Meu nome é Everton, literatura pra mim é... São todas as afetações do espaço, no meu corpo, nas palavras, no agora Olha o som que ele tá fazendo ali Qual foi o último livro que você leu que te marcou? É, chama O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramado O Conto da Ilha Desconhecida Não queres vir comigo conhecer o teu barco por dentro? Tu disseste que era teu Desculpa, foi só porque gostei dele Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter Ter deve ser a pior maneira de gostar Assim, ele leva pra um outro lugar, subjetivo, lúdico, de uma ilha que quer ser... um barco que quer ser ilha E a ideia, assim, sei lá, é um personagem que ele quer um barco pra ir atrás de uma ilha que não existe Tem uma parte que ele fala Que é um rei que representa o poder dentro dessa história Que o cara quer ir atrás de uma ilha desconhecida Aí ele fala uma coisa do tipo Essa ilha não passa de uma ideia da sua cabeça Porque todos os geógrafos dele foram ver nos mapas E declararam que as ilhas por conhecer são coisas que não existem há muito tempo Ele fala que as ilhas conhecidas não interessam pra ele Ele quer uma ilha que não existe Só que aí, se não existe Um rei fica pensando Por que dar uma ilha pra ele Por que dar um barco pra ele atrás de uma ilha se não existe? E aí isso vai levar pra uma série de metáforas E o livro é acompanhado por aquarelas, assim É bem... bem massa Este pequeno conto de José Saramago Pode ser lido como uma parábola do sonho realizado Entre desejar um barco e tê-lo pronto pra partir O viajante vai, de certo modo Alterando a ideia que faz de uma ilha desconhecida E de como alcançá-la Isso, com certeza, o torna mais apto a obter o que sonhou O que é que tu queres? O homem, em lugar de pedir, como era costume de todos Um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro Respondeu Quero falar ao rei Já sabes que o rei não pode vir Está na porta dos obsequios Respondeu a mulher Pois então Vá dizer-lhe que não saio daqui Até que ele venha pessoalmente saber o que é Matou o homem E deitou-se ao comprido no limiar Tapando-se com a manta por causa do frio Abra a porta Disse o rei e a mulher da limpeza E ela perguntou Toda ou só um bocadinho? José de Souza Saramago José de Souza Saramago Nasceu em 16 de novembro de 1922 Em uma aldeia ao sul de Portugal Numa família de camponeses Foi escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta português Saramago foi considerado responsável Pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa Ele tem uma escrita que Eu acho De uma delicadeza muito interessante Ele não se utiliza das palavras mais fáceis Entretanto é um discurso muito aberto Para você e para outros lugares E sempre são livros que te levam para outros lugares José Saramago foi o primeiro autor da língua portuguesa A receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 E em 1995 O Prêmio Camões O mais importante prêmio literário da língua portuguesa O Prêmio Camões O que é que queres? Dá-me um barco Disse E tu? Para que queres um barco? Para ir à procura da ilha desconhecida Respondeu o homem Que ilha desconhecida? Perguntou o rei disfarçando riso Como se tivesse na sua frente um louco varido Dos que tem a mania das navegações A quem não seria bom contraria logo de entrada A ilha desconhecida Repetiu o homem Disparate? Já não há ilhas desconhecidas? Quem foi que te disse, rei? Que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas Nos mapas só estão as ilhas conhecidas E que ilha desconhecida é essa? De que queres ir à procura? Se eu tu pudesse dizer Então não seria desconhecida E a ilha desconhecida Fez-se fim ao mar À procura de si mesma De que os erros De que eu acho E bem? De que eu acho Quem é o mais Tellem